olha a situação patrão a água que vem da ladeira tá enchendo tudo aqui dentro olha pra que situação é um buraco passando por outro tá tudinho assim olha a situação a água que vem da ladeira tá descendo todinha pra dentro dos buracos não tem nem como meu filho a gente tá dando um tempinho aqui vai se baixar a água mas tá difícil olha a situação todos assim oi olha patrão como é que está a situação lotou tudo meu filho de água sem condições se eu decido aí o que a gente faz eu vou dar um negócio a sua situação que o povo é miserável é triste vou dar um negócio a tu aí chega o patrão aqui reclamando dizendo que o serviço tá andando cadê que ele vem tirar lama daqui de dentro aí passou o cara por aqui passou o cara por aqui ó netinho tá procurando o ouro dentro de lama quase que eu tô procurando a buceta da tua mãe dentro de lama uma hora dessa agora agora o que eu tô sabe que é de mamãe a culpa mamãe tinha sepado gás em papai que não caba mais ou menos eu tinha uma laminha hoje velho não tava fudido aqui dentro na lama mesmo é olha a lama que eu tô que desgraça onde a gente vai vir pra cá tirar eu não sei quem é a tabaca da tua mãe e de rapariga e 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